De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. A informação aqui não para não, ó, meio-dia 31, aproximadamente 500 quilos, é isso que você ouviu, aproximadamente 500 quilos de maconha foram apreendidos, né, na manhã dessa terça-feira no Vale do Aço. A apreensão foi realizada por meio de uma operação conjunta entre as polícias militar, civil e rodoviária federal. Olha lá a quantidade de coisa. Ali estão as insígnias, né, das polícias civil, militar e PRF. É quando tem um trabalho integrado assim, o resultado é certo, a operação conjunta. Isso foi no horto, né, Marcos? Exatamente, Nico, bem próximo da gente aqui da surcursal da TV Leste, em Ipatinga. É uma operação conjunta realizada hoje de manhã entre as polícias militar, civil e rodoviária federal, que resultou na apreensão de 500 quilos de maconha. A droga estava em um veículo que pertence a um casal de 31 e 32 anos. O homem e a mulher foram presos e levados para a delegacia da Polícia Civil de Ipatinga. No veículo, além de 500 quilos da droga, a polícia também encontrou cocaína e R$ 1.950, dinheiro possivelmente utilizado pelo tráfico de drogas, Nico. Todo esse material foi também levado para a delegacia, junto com esse casal que foi preso durante esta operação realizada na manhã de hoje aqui em Ipatinga. Eu volto com você. Obrigado pela informação, Marcos. É muita coisa que a gente vê na imagem ali, né? Muita coisa, muita coisa. Eu continuo com o Marcos.